Recheio de leite em pó tostado. É uma deliciosa e cremosa opção para rechear bolos, tortas, cupcakes e outras sobremesas. A tostagem adiciona uma profundidade de sabor e um aroma irresistível ao leite em pó, que resulta em um recheio rico, suave e com a característica marcante do leite tostado. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. E agora, vamos para a receita. A gente vai começar a receita na panela fazendo a tostagem do leite em pó. Estou utilizando aqui o leite em pó integral, vou colocar na panela, vou ligar o fogo e vou misturando sempre. Cuidado para não queimar a tostagem e o queimado, eles são próximos ali. Então, cuidado para você não queimar, é rápido essa tostagem. Você vai ver que vai começar a caramelizar, que vai começar a dourar esse leite em pó. Vai mexendo sempre. Começou a tostar quase que todo ele, pode desligar o fogo e continuar ali na panela. Só com o calor da panela já vai fazer essa tostagem. Lembrando que a receita completa está aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo do vídeo. Tem a receita completa e tem o link do meu site que você consegue imprimir a receita em PDF. Já está tostado, vamos reservar. Eu vou então derreter o chocolate branco picado no micro-ondas, pode ser no banho-maria também, de 30 em 30 segundos, em uma potência baixa para não queimar o chocolate branco. Vou colocar o creme de leite. Se você quiser derreter o chocolate junto com o creme de leite, pode. Evita que o chocolate branco, ele queime. Vou misturar muito bem. Pronto essa parte. A gente vai, na outra tigela, colocar o leite condensado. E o leite em pó tostado. Se você for experimentar esse leite em pó tostado, ele puro, você não vai gostar. Vai sentir ali um tostadinho, não vai ficar bom. Mas no recheio em si, na receita, ele fica com sabor muito gostoso. Ele fica com sabor do leite em pó ainda, mas fica com aquele sabor tostadinho. Fica com sabor diferente, só você fazendo para saber. Fica com sabor maravilhoso. Ele combina com outros sabores juntos. Pode ser com morango, com amendoim, com chocolate. Fica uma delícia. Eu vou bater então, esses dois ingredientes. Até que misture muito bem, que dê uma clareada ali, nos ingredientes. Comenta aqui, se você já viu esse recheio, se você já experimentou. Se você não experimentou, não deixe de fazer. É uma delícia. É um sabor diferente, e ainda assim, delicioso como recheios de leite em pó. Eu vou colocar então, a ganache ali, o chocolate com creme de leite. E vou bater até homogenizar. E no próximo vídeo, eu vou ensinar uma massa de chocolate, para você utilizar esse recheio. Vou ensinar a massa de chocolate, a montagem do bolo, e uma fatia linda de um bolo super recheado. Olha que lindo que fica esse recheio. Ele tá molinho, um pouquinho mais molinho, na hora que você faz. Mas a gente vai então, deixar ele descansando. Se você quisesse já utilizar, pra rechear nesse ponto, você poderia. Mas, eu gosto de deixar ele, dar uma gelada, dar uma firmada primeiro. Pra daí, eu utilizar. Não precisa nem ir na geladeira. Na verdade, é importante o descanso ali, pra cristalizar o chocolate, e ficar no ponto correto. Eu vou cobrir com plastiquinho, e vou deixar descansar ali, no mínimo, umas 4 horas. Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já deixa seu like aqui embaixo. E aqui na aba de comentários, você pode falar o que tá achando da receita. Tirar suas dúvidas, ou deixar uma próxima sugestão de receita. Já descansou, ele tá em temperatura ambiente. E olha a textura desse recheio. É uma delícia. Super cremoso. O sabor e o aroma é irresistível. E é marcante ali, pelo sabor do leite em pó tostadinha. Olha a cremosidade desse recheio. Não esquece, no próximo vídeo, tem a montagem, tem a receita do bolo, com a montagem, com esse recheio. E se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, ou volta aqui nos comentários e me diz o que você achou desse sabor maravilhoso. Se você ficou até o final desse vídeo, coloca aqui um emoji de um copo de leite, que eu vou saber que você assistiu até o final desse vídeo. Se você gostou da receita, gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E coloca aqui nos comentários qual a receita que você quer ver aqui no canal. Eu te vejo toda terça e sábado, às 19h30. Até o próximo vídeo! E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de recheios e massas, que vai fazer uma combinação incrível com recheio de leite em pó tostado. E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de recheio de leite em pó.